Questão 1. Em quanto tempo o condutor deve comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência de propriedade de um veículo? Letra A, 15 dias. Letra B, 30 dias. Letra C, 60 dias. Letra D, 90 dias. A alternativa correta é a letra B, 30 dias. Veja que é 30 dias o tempo que o condutor deve comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência de propriedade de um veículo. Vamos à próxima questão. Questão 2. Qual a velocidade máxima permitida em rodovias de pistas simples para ônibus, caminhões e veículos pesados? Letra A, 100 km por hora. Letra B, 90 km por hora. Letra C, 80 km por hora. Letra D, 70 km por hora. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, 70 km por hora. Esta é a velocidade máxima permitida em rodovias de pistas simples para ônibus, caminhões e veículos pesados. Questão 3. É obrigatório o uso de capacete ao conduzir? Letra A, 20 km por hora. A alternativa correta é a letra C, motocicleta. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, motocicleta. Então, motocicleta é obrigatório o uso de capacete ao conduzir. Questão 4. Qual a distância mínima que deve ser mantida pelo motorista de um veículo de carga em relação ao veículo à sua frente? Letra A, 2 metros. Letra B, 3 metros. Letra C, 4 metros. Letra D, 5 metros. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B, 3 metros. Então, é 3 metros a distância mínima que deve ser mantida pelo motorista de um veículo de carga em relação ao veículo à sua frente. Vamos à próxima questão. Questão 5. Qual a idade mínima para conduzir motocicletas? Letra A, 18 anos. Letra B, 21 anos. Letra C, 23 anos. Letra D, 25 anos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A, 18 anos. 18 anos. 18 anos é a idade mínima para conduzir motocicletas. Vamos à próxima questão. Então, 6. Qual a penalidade para o condutor que for flagrado dirigindo sob efeito de álcool? Letra A, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Letra B, multa de R$ 2.934,70. Letra C, recolhimento da CNH. Letra D, todas as opções anteriores. A alternativa correta é a letra... Resposta, letra D, todas as opções anteriores. Então, a letra A está correta. É uma penalidade. Se for o condutor flagrado dirigindo sob efeito de álcool, ele terá uma suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Também uma multa de R$ 2.934,70. E o recolhimento da CNH. Vamos à próxima questão. Questão 7. Qual a velocidade máxima permitida em vias urbanas não sinalizadas? Letra A, 30 km por hora. Letra B, 40 km por hora. Letra C, 50 km por hora. Letra D, 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Resposta, letra C, 50 km por hora. É a velocidade máxima permitida em vias urbanas não sinalizadas. Vamos à próxima questão. Questão 8. Qual a infração cometida pelo condutor que estaciona em local proibido? Letra A, infração leve. Letra B, infração média. Letra C, infração grave. Letra D, infração gravíssima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Resposta, letra D, infração gravíssima. Pessoal, aqui uma dica. Sempre que uma pergunta, uma questão, se deduzir que pode causar um acidente, um acidente grave, então é infração gravíssima. E aqui ele está estacionado em local proibido. Então, se o condutor deixar o veículo estacionado em local proibido, pode estar tendo aqui um risco de acidente. Então, é infração gravíssima. Então, é infração gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 9. Qual a penalidade para o condutor que transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%? Letra A, advertência por escrito. Letra B, multa. Letra C, suspensão do direito de dirigir. Letra C, cassação da CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Resposta, letra B, multa. Então, a penalidade para o condutor que transitar com a velocidade superior à máxima permitida em até 20% é a multa. É a penalidade. Vamos à próxima questão. Questão 10. Qual a infração cometida pelo condutor que utilizar o celular enquanto dirige? Letra A, infração média. Letra B, infração grave. Letra C, infração gravíssima. Letra D, nenhuma infração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Resposta, letra C, infração gravíssima. Veja, pessoal, que é recado na mesma questão anterior. Aqui, ele está utilizando o condutor. Está utilizando o celular. Isso pode causar um acidente de trânsito. Então, se causar acidente de trânsito, lembre-se, sem medo de errar, marque a gravíssima. Questão 11. Qual é a placa curva acentuada à direita? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marca a letra B. Acentuada à direita. Veja que ela está à direita. Acentuada porque ela forma um ângulo de 90 graus. Ela está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 12. Qual é a placa? Pista sinuosa à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Pista sinuosa, porque várias curvas. Chama sinuosa à esquerda, porque a primeira curva aqui é à esquerda. Então, chama-se curva sinuosa à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 13. Qual é a placa curva acentuada em S à direita? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. Curva acentuada em S. Veja que ela forma um S. E acentuada, porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Curva acentuada em S, porque ela forma um S. Veja que esta curva forma um S. Vamos à próxima questão. Questão 14. Qual é a placa? Bifucação em T. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Bifucação em T. Veja que já forma aqui a placa, a letra T. Então, o nome já está dizendo. Bifucação em T. Vamos à próxima questão. Questão 15. Qual é a placa? Via lateral, à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Via lateral, à esquerda. Lateral é esta via aqui, pessoal. E está indo para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 16. Qual é a placa? Depressão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Depressão. É esta... Placa aqui, pessoal, que tem esta baixada aqui. Chama depressão. Vamos à próxima questão. Questão 17. Qual é a placa? Declive acentuado. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Letra C. Declive é a descida. Veja que o automóvel está descendo. E acentuado, porque é uma descida muito inclinada. Então, chama acentuado. Declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão 18. Qual é a placa estreitamento de pista à esquerda? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Estreitamento de pista à esquerda. Veja, pessoal, que aqui estreita-se à esquerda. Então, chama estreitamento de pista à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 19. Qual é a placa? Estreitamento de pista à direita. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... C. Marca a letra C. Estreitamento de pista à direita. Veja, pessoal, que agora o estreitamento aqui agora é à direita. Veja aqui. Está do lado direito. É estreitamento de pista à direita. Vamos à próxima questão. Questão 20. Qual é a placa? Alargamento de pista à esquerda. Veja, as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Alargamento de pista à esquerda. Alargamento de pista à esquerda. Veja, pessoal, que aqui a pista vai se alargar à esquerda. Então, chama-se alargamento de pista à esquerda. Alargamento de pista à direita. Questão 21. Qual é a placa? Alargamento de pista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Alargamento de pista à direita. Letra A. Marque a letra A. Alargamento de pista à direita. Agora, a dica, pessoal, é sempre começar olhando a placa aqui no início de baixo para cima. Então, aqui começava estreito. E aqui, veja que teve um alargamento. Então, é alargamento de pista à direita. Vamos à próxima questão. Questão 22. Qual é a placa? Ponte estreita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Ponte estreita. Veja que esta placa começa com a pista larga e ela vai estreitar aqui dos dois lados. Depois, ela vai ficar larga de novo. Esta placa significa ponte estreita. Vamos à próxima questão. Questão 23. Qual é a placa? Bifurcação em Y. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Bifurcação em Y. Veja que está falando aqui em Y. E a placa que forma um Y é esta placa aqui. Cuidado aqui em não marcar a letra B. Aqui é uma pegadinha. Esta placa aqui é em troncamento oblíquo à esquerda. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 24. Qual é a placa? Entroncamento oblíquo à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Entroncamento oblíquo à esquerda. Veja que aqui temos um entroncamento oblíquo à esquerda porque está para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 25. Qual é a placa em troncamento oblíquo à direita? Veja as placas. Veja as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra... Letra C. Marque a letra C. Entroncamento oblíquo à direita. Veja que aqui temos um entroncamento que está indicando para o lado direito. Vamos à próxima questão. Questão 26. Qual é a placa? As junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Junções sucessivas contrárias. As junções são essas pistas menores aqui, laterais. Elas são sucessivas e contrárias. Primeira à direita. Porque veja que a primeira aqui, de baixo para cima, é à direita. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual é a placa interseção em círculo? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... A. Marque a letra A. Interseção em círculo. Esta placa aqui, com estas setas formando um círculo. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual é a placa? Confluência à esquerda. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. Confluência à esquerda. Cuidado não marcar a letra D. Aqui é entroncamento oblíquo à esquerda. Confluência. Fica ao contrário. Veja que é à esquerda também, mas está ao contrário. Então, chama confluência à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 29. Qual é a placa? Confluência à direita. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Confluência à direita. Veja que é diferente do entroncamento. O entroncamento está para cima. Já confluência está para baixo. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual é a placa? Semáforo à frente. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é a placa semáforo à frente. Questão 31. Qual é a placa? Ponte móvel. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Ponte móvel. Questão 32. Qual é a placa? Obras. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... B. Veja que a placa aqui... De obras... Mostra um homem trabalhando. Então, ele está em obras. Ela também tem uma cor mais alaranjada. Questão 33. Qual é a placa? Mão dupla adiante. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. Mão dupla adiante. Ela é uma placa que tem duas setas. Uma para baixo e outra para cima. Vamos para a próxima questão. Questão 34. Qual é a placa? Sentido único. Veja aqui as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Sentido único. É esta placa com uma seta. Indicando o sentido único. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Sentido duplo. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Sentido duplo. Esta placa com... Estas setas. Uma para a direita e outra para a esquerda. Formando o sentido duplo. Questão 36. Qual é a placa? Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... D. Marque a letra D. Veja que aqui tem uma placa mostrando uma pessoa... Que está dirigindo um trator. Então... É a placa... Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Trânsito de ciclistas. Veja as placas. A alternativa correta é a letra... B. Trânsito de ciclistas. Cuidado na letra A. Esta placa é passagem sinalizada de ciclista. Trânsito de ciclistas. Trânsito de ciclistas é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Área com desmoronamento. Veja as placas. A alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Área com desmoronamento. Veja aqui que... Tem esta área aqui que mostra um desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual é a placa? Pista escorregadia. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é... Pista escorregadia. Questão 40. Qual é a placa? Projeção de cascalho. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... C. Marca a letra C. Projeção de cascalho. Veja que o pneu do automóvel aqui... Desse veículo está... Com projeção... De cascalhos. E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra...